Olá! Você sabe o que é maracatu? É um movimento da cultura popular que foi criado no estado de Pernambuco, no período do Brasil Colônia, que envolve música, dança, religiosidade e história. E é identificado pela forte vibração dos tambores, que se apresentam em cortejos, dançando e cantando. É, portanto, uma expressão genuinamente brasileira que mistura culturas africana, portuguesa e indígena. De uns anos para cá, a presença das mulheres no maracatu saiu dos bastidores. E elas ecoam fortemente como protagonistas dessa cultura e crescendo como um movimento social em diversas cidades do Brasil. O PAC Mulher, com o objetivo de fomentar o maracatu e realizar ações de empoderamento feminino. Temos na capital o PAC Mulher Floripa. Alexandra Elisa Vieira Lencar e Margarete da Rosa Vieira são nossas convidadas de hoje. O Mulher em Foco já está no ar. O Mulher em Foco já está no ar. O Mulher em Foco já está nação na dor. O Mulher em Foco já está no ar. O Mulher em Foco já está no ar. Em prol ao poder da mulher, sejam bem-vindas Marga e Xanda. Eu queria pedir, por gentileza, meninas, que vocês se apresentem. Por favor, Marga. Quero primeiramente agradecer o Mulher em Foco pelo convite de estarmos aqui, eu e Xanda, representando o Baquimília Floripa e esse movimento de empoderamento feminino que existe no país e fora dele. Vamos falar sobre isso. Eu sou Marga Vieira, mulher negra, florenopolitana. Sou mestre em educação, sou professora de sociologia aqui do estado de Santa Catarina. Sou filha, filha e ao mesmo tempo mãe. Hoje cuido da minha mãe, que tem 93 anos, que vive a camada. Fiz parte já de alguns coletivos aqui da cidade, trabalho com dança há algum tempo. Sou uma das integrantes fundadoras do grupo de dança Sena 11. E hoje sou integrante do Maracatu Arrasta Ilha, faço parte hoje da corte, depois de já ter assumido alguns lugares dentro do coletivo. Hoje faço parte da corte, com a personagem Baiana Rica. E também integro o Baquimília Floripa, esse coletivo, como percussionista. E também hoje, nesse lugar, coordenadora. Maravilha! Xanda? Também gostaria de agradecer ao programa Mulheres em Foco. Dizer que sou Xanda, sou uma mulher negra, florenopolitana. Tenho formação em jornalismo, sou antropóloga. E hoje sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Antropologia. E também do programa de pós-graduação em Antropologia Social, da mesma universidade. Faço parte de alguns núcleos de pesquisa. O NUER, que é o Núcleo de Estudos de Identidade e Relações Interétnicas da UFSC. O NIGS, que é o Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividade. O IEG, que é o Instituto de Estudos de Gênero. O CADILA, que é um instituto mais recém-criado na linha de estudos de África e diásporas. E Sou Rainha, do Maracatu Arrastaílha, que é algo que a gente vem trabalhando para além do personagem. Sustentar uma coroa envolve várias coisas. E a gente, eu individualmente, mas principalmente coletivamente, a gente vem trabalhando para isso. Sou também, dentro do Arrastaílha, desenvolvo outras funções, como produção, coordenação da ala da dança. Também, que é um trabalho de mais de 10 anos, que a gente vem realizando. E faço, né? Sou membro fundador aqui, junto com a Marga, desde 2016, aqui em Florianópolis, do Bac Mulher Floripa. Também, eu e Marga, e mais a minha mãe e meu companheiro. A gente tem uma produtora familiar, que a gente faz ações mensais de visibilidade e reconhecimento da população e da cultura negra, que se chama ALAF, a Casa de Cultura. E sou mãe, mãe do Nagô, que tem 12 anos, e do Irê, que tem 3. Então, hoje a gente está muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouco mais com vocês. Maravilha, Xanda! E é comum aqui no sul do Brasil as pessoas perguntarem o que é maracatu? Sim, e aí quando elas perguntam, a gente explica que o maracatu é uma prática ancestral negra, que tem aí no seu histórico esse cortejo de reis, rainhas, príncipes, princesas, que vão aí ser acompanhados, principalmente no carnaval, por uma orquestra percussiva. E para além do cortejo, o maracatu também é uma escola, uma escola que vai ensinando esses valores afrocivilizatórios por meio da oralidade, de aprender sobre coletividade, sobre ancestralidade, porque maracatu não se faz sozinho. Maracatu, para se fazer, no mínimo precisa de 8 pessoas, e elas têm que se relacionar. E nesse se relacionar, elas vão também aprendendo a lidar com as humanidades. O Marga, quantas mulheres fazem parte do grupo Baque Mulher Floripa? Atualmente nós somos 40 mulheres. Esse grupo surgiu em junho de 2016, esse coletivo, por um desejo de quatro mulheres, eu, Xanda, e a Elaine Souza e Priscila Prazeres. Nesse mesmo ano nós estivemos no Recife, fazendo uma residência artística, e a mestra vem então nesse mês de junho aqui para Florianópolis, e começa a nos estimular então para que tivesse uma filial aqui na nossa cidade. E ao longo desses seis anos a gente vem trabalhando, vem desenvolvendo atividades culturais, sociais, mas principalmente políticas, que é o nosso mote, que é esse enfrentamento das violências contra as mulheres. E hoje então estamos aí com 40 mulheres aí no nosso coletivo. E na verdade então vocês que foram procurar, foram até Pernambuco, procurar entender e conhecer ainda mais essa cultura, que vocês já faziam parte de vários outros trabalhos relacionados à mulher. Xanda, quando você iniciou a busca de conhecer um pouco mais lá em Pernambuco, você já sabia tocar algum instrumento? Não, não sabia. Na verdade o encantamento, ele se dá muito mais para além das batidas, ele se dá por tudo que esse estar na rua com o maracatu evoca. Então foi por meio desse encantamento, de ver aquela riqueza, e depois conhecendo as pessoas da comunidade, sabendo que no dia a dia elas passam por várias situações de sobrevivência e que tem naqueles três dias de carnaval o momento delas serem outra coisa, o momento delas se empoderarem, serem reis, rainhas, mesmo que na quarta de cinza elas tenham que voltar para suas realidades de sobrevivência. Então é esse encantamento que me atravessou e que me fez hoje o maracatu ser parte da minha vida. E tem baque e mulher em várias cidades do Brasil e até do exterior, né Marga? Isso mesmo, hoje somos 38 filiais, né? Aqui, por exemplo, na região sul, nós temos um baque em Porto Alegre, né? Em Paraná temos Maringá, temos Curitiba, e aqui na nossa região nós temos Florianópolis, Boneário Camboriú, Itajaí, Blumenau e Joinville. E no exterior, Xanda? Em Lisboa. Marga, em algum momento, todas essas mulheres que fazem parte do baque, elas se encontram no Brasil? Sim, existe um momento específico que chama-se Encontro Nacional. Ele acontece uma vez por ano, né? De forma alternada. Então, existem dois pontos específicos que são pontos de encontro, né? Que é Sorocaba, em São Paulo, um ano normalmente em Sorocaba, outro ano é no Recife. Há que se contar com toda a estrutura que a gente precisa organizar na própria cidade para poder receber essas quase 500 mulheres que se reúnem, né? E é um momento de grande emoção, de muito aprendizado, né? Porque é o momento que a gente faz as trocas, é o momento que a gente conhece e reconhece as realidades das filiais, né? E principalmente é onde acontece o nosso aprendizado percussivo, né? Com os instrumentos e esse encontro principalmente com a Mestra Joana, né? Esse ano foi um ano, o ano de 2022, foi um ano de muita emoção porque ficamos dois anos de pandemia sem nos encontrar. Então, foi um momento de extrema emoção. Inclusive, a Xanda veio com a camiseta. Essa camisa, ano passado, do Encontro Nacional. Isso, do Quinto Encontro. Do Quinto Encontro. Que maravilha, né? Mas a Xanda, vocês tinham encontros online, então? Sim, durante toda a pandemia, né? Como o Maracatu é muito da presença, a gente foi baqueada, né? Com a pandemia. E aí, nesse processo do se reinventar, no fazer, a gente começou a fazer encontros, né? Os nossos encontros presenciais eram umas quintas no Instituto Arco-Íris de Direitos Humanos. E aí, a gente começou, então, a se encontrar online, todas as quintas, no horário que era do presencial. E aí, nesse movimento, a gente sempre começava com uma rodada. Como é que você está hoje? E aí, aquilo já era um momento terapêutico entre as mulheres, de dividirem, muitas vezes, as dores, as alegrias também, que estavam acontecendo. Como é que estavam lidando com aquela nova realidade. E a gente foi tecendo muitos planos, muitos projetos nesses encontros online. Então, assim, pra nós, foi um reinventar que fortaleceu. E aí, quando a gente se encontrou presencialmente, foi transbordamento. Então, imagino como foi esse último carnaval. Nós temos umas imagens das apresentações de vocês ali, pertinho uma das outras, né? E encantando todos que estavam assistindo. Vamos ver? Vamos. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Música Marga, você falou que nesses encontros nacionais, vocês treinam mais, conhecem mais os instrumentos. Aí me despertou uma curiosidade, né? Sim. Que instrumentos são esses? Eles têm os nomes diferentes para quem, na verdade, não está ali interagindo sempre com eles, né? Pode falar um pouquinho sobre? Sim. Nós temos as alfaias, que são os bumbos. Temos os caixas, temos os agibês, que são aquelas cabaças com contas, né? Com miçangas. Temos os mineiros, temos os gonguês, né? Esse é o corpo de instrumento que compõe aí o maracatu de baque virado. Então, na verdade, numa linguagem, assim, bem liga, dá para dizer assim, são tambores, chucalhos. Mais ou menos isso? Sim. É. Acaba sendo bem generalista, né? Porque esses nomes, eles têm uma razão de ser. Por exemplo, o gonguê, ele vem da palavra agogô, que em orubá significa pedir licença. Então, ele é o que abre. Em geral, as nações de maracatu têm um gonguê. Hoje já tem nações que têm mais de um. Mas ele é aquele instrumento de campana de ferro que pede licença. porque não é só a percussão que vem. Como eu falei antes, é essa ancestralidade. Então, assim, os nomes, eles não são à toa. Eles têm uma razão de ser. Por isso que é importante a gente... Fala um pouquinho, então, sobre outro instrumento. Existe uma organização, né? Além do som que eles provocam, existe uma organização instrumental. É isso que eu quero saber. Então, explica mais um pouquinho, por favor. Então, aí a gente tem esse gonguê, que é esse que abre, aquele que pede licença. A gente tem esses mineiros, ou ganzá, que lembram muito os chucalhos do samba. Eles são esse movimento que dá o molho, que dá esse tempero para o maracatu. Assim como os agibês, também chamados de xequerê, são esse instrumento de cabaça que vem fazer esse molho, esse preenchimento. Preenchimento do quê? Dessas batidas pulsantes que vêm dos tambores, né? Alfaia, que pode também ser chamado de tambor, como a Marga falou. No passado, se chamava de barrica, porque os negros escravizados transportavam também muitas mercadorias dentro desses recipientes. E aí, entre uma troca e outra, entre um transporte e outro, tinha essa parte percussiva. Então, a alfaia vem com esse pulso que é marcada por as caixas. A gente costuma dizer que o tambor é o coração e a caixa é o sangue, que vai fazer com que esse corpo, que é o maracatu, pulse. Que legal isso, né? Nada como esse conhecimento de saber a diferença de cada um e a sua função. Marga, então existe uma organização dentro do grupo. Cada mulher, das 40 aqui, baque, mulher, floripa, cada uma tem uma função diferente? Sim. E tem uma função diferente dentro do corpo percussivo. E também tem uma função diferenciada na própria organização do coletivo. Que nós chamamos de facilitadoras. Por exemplo, tem facilitadoras que cuidam da manutenção do espaço e organizam quem vai fazer o que e em que dia. Tem as facilitadoras que cuidam das nossas redes sociais. Tem as facilitadoras do financeiro. Enfim, a gente vai tentando estruturar da melhor forma como esse coletivo se movimenta. E assim a gente vai se organizando. Mas quando as mulheres chegam, elas chegam e ficam livres para tentar encontrar esse lugar. Porque muitas vezes elas chegam e se entusiasmam pelo som da alfaia ou pelo molho do agbê. E inicialmente pegam até esse instrumento. Mas com o passar do tempo elas vão também se permitindo estar em outros lugares. E muitas vezes nem é neste lugar da percussão. E se encontram ali naquele lugar. Porque o mais importante para nós é isso. É que as mulheres que estejam em movimento do Baco Mulher Floripa estejam bem e felizes dentro do coletivo. Então precisa também ter esse encontro com o seu lugar. E que é o fazer que muitas vezes vai indicando e caminhando. Marga, então isso quer dizer que existe uma organização, um regulamento do Baco Mulher Floripa? Sim, existe toda uma organização interna prática. E existe também um regimento do movimento nacional. Então todas as mulheres que chegam no Baco Mulher Floripa, Elas recebem esse movimento para poder ter ciência de como esse movimento se organiza. Quais são as posturas, de onde vem esse movimento, por que ele surge. E no coletivo Baco Mulher Floripa, sim, existe toda uma organização interna. As mulheres chegam e, na verdade, existe essa organização. Nós temos as facilitadoras, que nós chamamos. Temos mulheres que cuidam da manutenção do espaço, organizam essa estrutura de quem vai fazer o que e quando. Temos as facilitadoras das nossas redes sociais, temos facilitadoras financeiras. Nós temos vários setores que as mulheres vão se reconhecendo naquele lugar. E, da mesma forma, acontece com a parte percussiva. Porque, muitas vezes, as mulheres chegam no Baco Mulher Floripa porque passaram até por um processo de encantamento ao nos ver tocando nas ruas. E aí elas vêm nos procurar. Então, o que acontece normalmente é que elas são afetadas por um instrumento ou outro, ou é por uma alfaia, ou é por um agibê. Então, num primeiro momento, elas vêm com esse encantamento, dessa relação com esse instrumento. Isso, uma admiração. Eu quero tocar aquele ali. Eu quero tocar aquele ali. E aí, com a experiência do dia a dia, muitas vezes elas reconhecem que aquele foi só encantamento inicial. Então, tem também essa possibilidade de transitar pelos movimentos, pelos instrumentos, quero dizer. Até porque o que é mais importante para a gente é que essas mulheres estejam bem, estejam felizes ali dentro do coletivo. Isso. Eu quero saber como as mulheres procuram o Baco Mulher Floripa para fazerem parte do grupo. Mas como isso acontece? Mas a Xanda vai me responder depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, conversando hoje sobre o Baco Mulher Floripa. As nossas convidadas, Alexandra, Elisa Vieira Lencar, Margarete da Rosa Vieira. Mas nós deixamos para a Xanda uma pergunta no ar. Quem são essas mulheres que fazem parte do grupo aqui de Santa Catarina, de Florianópolis? São 40, né? E elas que procuram vocês, como funciona? Uma das chegadas é por meio das nossas apresentações. Quando a gente se apresenta na rua, é uma forma de a gente estar divulgando o nosso movimento. Esse movimento que funciona com uma matriz, que é Recife, coordenado, idealizado e coordenado pela Mestra Joana, e que tem as filiais, né? Então, essas ramificações regionais. Essas mulheres, quando elas nos veem na rua, nos apresentando, elas ouvem as nossas loas que trazem nas suas letras os conteúdos sobre empoderamento feminino, sobre enfrentamento à violência. E a partir desse movimento, elas pegam e fazem, a partir do momento que elas são atravessadas, depois das apresentações, em geral, elas chegam, Ah, como é que eu faço? Como é que eu faço para fazer parte? E aí elas passam. Às vezes, não é na sequência, porque tudo tem o seu tempo, né? Às vezes, demora. E ela, ah, agora eu consegui vir. Eu já estou namorando vocês há um tempo. Agora eu consegui vir. Então, as apresentações é uma forma de chegada. O conteúdo nas redes sociais é outra forma de chegada. Os encontros nacionais, porque, como a gente é um movimento internacional, né? Muitas vezes, as mulheres têm coisas nas suas vidas que mudam de cidade. Então, hoje, por exemplo, nós estamos com integrantes que já foram do BAC Mulher Rio de Janeiro, que já foram do BAC Mulher Porto Alegre, e hoje moram em Florianópolis e passam a fazer parte também desse movimento. E essas mulheres, Marga, que têm vontade de fazer parte, precisa de algum pré-requisito, o que vocês exigem? Nenhum pré-requisito. É se identificar com o nosso trabalho, se identificar com a estrutura desse estar junto, né? Entender que nós não somos um grupo de maracatu, nós somos uma filial de um movimento social, político e cultural, né? E querer estar conosco aí, construindo, então, esse coletivo que tem tanta importância para tantas mulheres, né? O momento que a gente se reúne, principalmente nacionalmente, é que a gente percebe a grandeza desse movimento e o quanto ele vai longe, né? Como a Xanda falou, não há um lugar que a gente passe, no Brasil, por exemplo, que não tenha uma filial. Então, a gente está sempre em casa. Então, esses encontros semanais acontecem em Florianópolis uma vez por semana, né? Mas integrantes, no caso, aos 40? Isso. Isso. Lógico que há uma rotatividade. Lógico, sim. Nem sempre estamos em 40. Mas, sim, ele acontece uma vez por semana, aos sábados de manhã, a partir das nove, no Instituto Arco-Íris de Direitos Humanos, no centro da cidade. E tem uma organização? Como é que ele começa? Cada uma contando um pouquinho do que passou, como passou a semana? É assim que... Sim, nós priorizamos a vivência em todos os encontros, né? Então, a gente chega, organiza o espaço, organiza um círculo e cada mulher vai contando como que está, como que foi a semana. e ali a gente faz, elas têm a oportunidade, nós temos a oportunidade de fazer essa fala, mas, principalmente, fazer a escuta. Porque, muitas vezes, é isso que as mulheres precisam, né? Ter alguém que as escute. Então, é um momento também muito grandioso, que é esse momento das nossas trocas, dessas vivências, né? E saber que não está sozinha também, que outras mulheres sofrem também problemas, né? Como todas nós. E naquele momento, uma fortalece a outra, né? Com relação ao grupo, ensaio, apresentação, né? Esses cortejos, como é que eles acontecem? É só no Carnaval, Xanda? Não. O Carnaval é um momento importante, né? Do nosso calendário, mas o nosso movimento ocorre de janeiro a janeiro. Então, a gente, né? Agora, passado o Carnaval, a gente tem uma data que é super representativa para o nosso movimento, né? Que é o 8 de março, e onde a gente, né? Em geral, faz uma série de... Muitas vezes requisitada por outros setores da sociedade, mas muitas vezes pela gente mesmo, um encontro que a gente conversa, mas focado sobre isso. A gente também tem um 25 de julho, que é o dia, né? Da mulher negra, africana, caribenha, que é uma outra data para a gente também, que é bem importante, porque o Movimento Nacional de Empoderamento Feminino, ele hoje, ele tem essa expansão internacional, mas ele foi pensado para as meninas, sobretudo meninas negras, periféricas da comunidade do Bode de Recife, Pernambuco. Foi para elas que foi pensado esse movimento. A gente costuma dizer em todos os nossos encontros que a gente tem o privilégio de beber nessa água, desse rio, porque esse rio não foi construído para a gente. Esse rio foi construído para elas. Então, assim, hoje, é muita generosidade da Mestra Joana deixar e nos permitir beber dessas águas e aprender com esse rio, que é o Movimento Baco Mulher. E quando você fala menina e mulheres, na verdade, existe alguma idade mínima para entrar? Não. Até porque lá em Recife, o maracatu, ele ocorre na comunidade, né? Então, assim, as pessoas, como se a gente tivesse aqui o bairro do Campeste. Então, tem um maracatu da comunidade do Campeste. Em geral, os maracatus lá, é importante dizer, são de zonas periféricas. Não existe maracatu da beira-mar, né? Existe maracatu em comunidades periféricas. E esse movimento, ele começa com os moradores do bairro. Então, ah, eu sei que tem um... aquele movimento do maracatu ali, então eu levo a minha filha e a minha filha já começa a bater lata. Aí, depois, ela já quer, ah, brincar com aquele instrumento, já roda a saia. e é isso, não tem idade. As mais velhas também, esse acolhimento, né? O nosso grupo aqui, ele tem essa característica que não era inicial, mas hoje nós estamos com mulheres mais velhas. Então, assim, o grupo também vai mudando, né? E é muito bonito, assim, ver essa comunhão etária e de vivências e o quanto elas se somam na relação. Que maravilha! Nós já falamos também de instrumentos, né? E agora você falou de rodar a saia. E eu quero saber dos trajes, das cores. O que é que significam as cores das roupas de vocês? A saia, para nós, ela é um instrumento de luta. porque durante muito tempo lá nos maracatus do Recife, as mulheres tocavam maracatu, mas vestidas, caracterizadas, com as roupas socialmente conhecidas como sendo de homens, né? Calça, camiseta, ou camisa, cobrindo os cabelos com um chapéu. Então, quando a mestra cria esse movimento, ela traz a saia como um elemento mais do que obrigatório, mas como um elemento de luta política. Vamos nos vestir como a gente quer. Vamos nos vestir como socialmente somos e podemos ser reconhecidas. Então, a saia tem esse, essa força dentro do nosso movimento, né? Quando nós estamos tocando, nós estamos sempre de saia. As cores rosa e laranja, elas têm uma relação direta com as divindades, as orixás, que regem o Baque Mulher, né? Como a Xanda falou, o maracatu nasce dentro das comunidades e mais do que dentro das comunidades, ele nasce dentro dos ilês de Candomblé. Então, o Baque Mulher, ele é regido pelas divindades Obá e Oyá, né? Que é o laranja e o rosa, respectivamente. Então, por isso que até muitas vezes as pessoas falam Ah, por que vocês usam o rosa, né? Essa curiosidade do rosa. Porque o rosa também muitas vezes é relacionado à mulher, né? Mas, na verdade, o rosa para nós está relacionado às orixás que regem aí o nosso Baque. O Xanda, tem influências africanas, mas tem influências portuguesas e indígenas também? A manifestação do maracatu, ele é uma cultura ancestral negra que em diáspora, né? Nesse processo de escravização, ele vai se relacionar com a sociedade escravista brasileira. Então, nesse movimento, se tem as tensões, mas se tem alianças também, né? Inclusive, as nossas conexões afroindígenas não são nos ensinadas nos bancos escolares e aí movimentos como esse, como o maracatu, vem para nos ensinar que os povos negros e indígenas já estavam juntos há muito tempo, né? Quando a gente vai, por exemplo, teve a oportunidade de ir para o quilombo de Palmares, a gente vai ver que lá tinham ocas dentro do quilombo, né? Da estrutura arquitetônica do quilombo, assim como também a relação com portugueses. Então, assim, para mim, particularmente, é uma expressão de uma sociedade igualitária que a gente poderia praticar mais, né? Eu sempre costumo dizer que o maracatu, ele nos permite vivenciar esses valores de uma sociedade melhor, né? E essas nuances a gente vai percebendo no fazer. Essa sensação que você tem, Marga, quando passa, assim, um filme desde que começou até agora, o que você tem a falar? Que sensação você tem hoje sobre esse grupo de mulheres? O maracatu e o baque mulher floripa, a gente também sempre costuma falar que é um sistema de conhecimentos que nos ensinam a ser. Sistema esse que é pautado nos princípios afrocivilizatórios da educação de axé, né? Então, nós pertencemos, eu pertenço a uma família de axé, nascida e criada dentro de uma família de axé. Então, poder unir aquilo que é um valor familiar com o que eu faço hoje enquanto arte, enquanto cultura, é algo esplendoroso. Eu quero agradecer a oportunidade, a entrevista de conhecer um pouco mais sobre essa cultura maravilhosa que empodera e dá o real valor que as mulheres têm. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto